Preconceito é o ato de julgar antes de conhecer. O preconceito leva à discriminação e isso pode trazer consequências devastadoras. Na busca por uma sociedade mais igualitária, justa e democrática, determinadas ideias e práticas precisam ser combatidas. Diferentes setores da sociedade trabalham para diminuir os efeitos negativos do preconceito. E o Estação Livre de hoje te mostra pessoas incríveis, que superam a discriminação todos os dias, com muita perseverança e bom humor. O etarismo ocorre pela discriminação que a gente tem a partir do preconceito que as pessoas têm, que a pessoa não tem idade para fazer alguma coisa ou para estar em algum espaço. A gente ainda pensa que ser magro é o padrão e é o sinônimo de sucesso, de saúde e tudo mais. O machismo, por ser cultural, por ser estrutural, ele afeta a vida das mulheres como um todo. Eu sonho mais alto que drones. Mas a Blogueira BCD surgiu não só para fazer problematizações, como uma boa cientista social, né? Mas também para falar de maquiagem, moda, formas de me expressar, que eu sempre amei. O racismo é uma negação de uma humanidade, de sentimento. E ele vai provocar várias formas de morte. O racismo mata todos os dias. Eva! Eva! A gente precisa colocar essas pessoas e colocar Jorge Lafon no lugar devido, de grande protagonista da história brasileira. Acho que a gente, enquanto ouvinte, a gente pode achar que a música é desinteressante para as pessoas surdas. Mas, assim como nós, ouvintes, temos muitas personalidades, identidades diferentes, assim também são as pessoas surdas. E para a gente falar sobre as diversas faces do preconceito e como é conviver em sociedade, eu tenho o prazer de receber aqui a antropóloga Elisa Hipólito e a historiadora Tauá Pires. Boa noite, Tauá. Boa noite, Elisa. Boa noite, Cris. Os idosos correspondem a 15% dos habitantes do país. E o aumento da expectativa de vida do brasileiro tem mostrado que essa parcela da população está cada vez mais ativa. Mesmo assim, os estereótipos os colocam em posições discriminatórias e em diversos meios. Mas tem muita gente que desafia essa ordem. Estou gravando já, Dona Edith. Já está gravando. Dona Edith, a senhora, já veio atender, foi? Nóis, claro que sim. Prazer, Dona Edith. Eu vou estender a mão para pegar na mão da senhora. Eu estou com a mão na... Eu tenho mais ou menos um metro e setenta e cinco. Ah, eu gosto quando eu falo. Meu nome é Edith Marques da Silva. Nasci no estado de Minas Gerais, da cidade de Pirapora. E vim aqui para São Paulo no ano de 61. E essa senhora linda que está ao lado da senhora? Ela é meus olhos. Nós somos irmãos. Linda. Nós somos seis. Eu vou ser entrevistada e estou ansiosa, mas muito feliz. E a TV Cultura agora já é a terceira vez que eu dou entrevista para a TV Cultura. É difícil, né? Porque tem hora que eu penso que dentro do português não existe palavra assim para me expressar. Dentro da minha casa eu ando, sabe? Fora eu tenho que dar o braço. É que eu perdi a minha vista totalmente e deve ter 16 a 17 anos. Como eu sou diabética, eu fiz essa escalada que para mim foi ruim, porque eu pensava em estudar, pensava em trabalhar, não tinha casa. Eu pensava que um dia eu podia comprar um macaco, mas perder a visão, ser deficiente visual me jogou num... Eu me sentia como se eu estivesse em um quarto sem luz para nenhum dos lados. A vida é uma tela com pequenos rabiscos onde criamos o céu ou o inferno de acordo com as tintas que usamos. A poesia, a literatura me deu outra visão de mundo, de pessoa, de ser mesmo, de você ser, de você buscar, você amar você mesmo, gostar de você. Eu me sinto muito privilegiada, muito amada. Eu também amo as pessoas. Amo como eu nunca amei assim quando eu tinha visão. Porque possuída da visão, você esquece que você é um ser humano. E assim eu sou muito mais humana. Eu não tenho poesia minha. Eu interpreto as poesias de diversos escritores. Isso começou quando uma coordenadora da Casa de Cultura, que se chama Edna, me levou no sarau. Nós somos a poesia... E tem como liderança o Sérgio Vaz. Ali foi a primeira poesia que eu declamei, foi As Mãos, que é da Cora Coralina. Olhe para essas mãos de mulher roceira, esforçadas as mãos caboqueiras, pesadas, de falandes curtas, sem trato, sem carinho. Agora eu sei bastante poesia. Eu tenho um CD que chama Recitar. Eu até estou com ele aqui, que depois eu vou te dar um. Que linda! Eu tenho um filme. Começou como um documentário, depois virou um filme. Não tenho caminho novo. O que tenho de novo é o jeito de caminhar. As pessoas que repudiam e que têm preconceitos, eu acho que a pessoa não se atualizou. Não veio para o mundo atual. O oitarismo, ele ocorre pela discriminação que a gente tem a partir de um preconceito que as pessoas têm. E que a pessoa não tem idade para fazer alguma coisa ou para estar em algum impacto. Acho que para mim vai ser muito ruim. O que, Júlio? Ah, parar. Porque eu acostumei, isso me traz, isso me deixa feliz. Eu até esqueço que eu não enxergo, tem vez. Verdade. Tem 80, vou fazer 83. 81, Zaza. 81. E ela tem 80. Isso. Não parece que tem uns 60 aí? 60. 70. Opa! 70. Amar, viver, sonhar, acreditar, lutar. Ai, nossa, que bom. Ai, se você soubesse como eu fico feliz, isso me deixa feliz. Jamais para elas o júbilo das folhetas, mãos tenazes obtusas, feridas, das remoções de pedras de tropeço, quebrando as arestas da vida. Edith, você é uma poesia. Que prazer ter você aqui no programa. Um beijo grande para você. Meninas, o assunto etarismo entrou em voga recentemente por conta de viralizar um vídeo de algumas universitárias que fizeram chacota, gracinha, foram preconceituosas com uma colega de classe que já tinha mais de 40 anos e estava entrando na universidade. Elisa, eu te pergunto, quando a gente pensa num recorte racial de uma população negra que tem dificuldade de acessar o espaço educacional, o que é ser uma pessoa de 40 anos dentro de uma sala universitária? Ser uma pessoa de 40 anos dentro de uma sala universitária, ser uma pessoa vitoriosa, primeiramente. Se você pensar que a universidade é um ambiente majoritariamente branco e majoritariamente jovem, de pessoas jovens, você ser uma pessoa de 40 anos negra, perpassada pelo marcador de raça, é sim você conseguir ter passado por várias barreiras para conseguir ocupar aquele espaço. Então, assim, é um símbolo de orgulho. Infelizmente, o que aconteceu é algo assim inadmissível, que não pode realmente acontecer. E teve uma resposta da sociedade que criticou muito o vídeo, que isso é uma coisa positiva, da gente entender também como é que a sociedade enxerga esse tipo de preconceito. Teve uma resposta da universidade com relação às meninas, que acabaram, elas mesmo, saindo da universidade porque elas não conseguiram ali seguir com o baque que aconteceu. Mas o quanto é importante que a gente se posicione, na verdade, Tauá, com relação a esse tipo de preconceito que vitimiza e até mata os nossos idosos, né? É, gerou debate, né? Essa é a parte positiva de uma situação tão ruim como essa que aconteceu. Mas o que a gente está falando? A gente está falando de expectativa de vida, né? Ao invés da gente estar celebrando e pensando essa questão do envelhecimento da população, quer dizer que a gente agora tem a possibilidade de viver mais, com mais saúde, e daí a gente vai precisar de políticas públicas que atendam isso. Então, essa visão do envelhecimento como a vida acontecendo, como a possibilidade, perde lugar para a gente falar de algo que é uma busca por uma juventude eterna que é impossível, né? Então, eu que vou fazer 42 anos, quando falo a idade, as pessoas dizem nossa, parece mais nova, e a gente recebe aquilo como elogio. Não, 42 anos quer dizer que é uma coisa também maravilhosa numa trajetória tua de crescimento, né? Quando é que a gente vai mudar esse valor das coisas? Muitos ambientes não estão preparados para receber corpos gordos. Infelizmente, é muito comum que hotéis, lojas ou até restaurantes que não pensem que essas pessoas precisam, por exemplo, de uma cadeira que seja adequada para se sentarem. A gente conversou com a consultora de moda estilo Amanda Souza, que contou para a gente sobre a experiência dela em lidar com a estatura considerada fora do padrão. A gente ainda pensa que ser magro é o padrão e é o sinônimo de sucesso, de saúde e de tudo mais. Uma mulher gorda é como se ela não pudesse ter nenhum tipo de conquista ou felicidade na vida, porque o corpo dela não é digno disso. Então, a gordofobia entra aí. Eu estou falando de mulher, mas é para qualquer corpo gordo. E a gente repele esse tipo de gente. A gente impede dessas pessoas de viverem em sociedade. A gente acha que essas pessoas não são dignas de amor, de sucesso profissional, maternidade. A gente tem que pensar em acesso, por exemplo. Tem restaurantes que as cadeiras não cabem. As pessoas gordas não cabem naquelas cadeiras. Eu nunca dei oportunidade para pessoas maravilhosas, porque eu pré-joguei ou estereotipei as pessoas. Eu não sei se ele imagina que eu não sou uma mulher magra, que eu sou uma mulher gorda. Eu fui para o casamento às cegas, porque a forma das pessoas se relacionarem ali naquele programa é uma coisa que me interessa muito e é muito de como eu vivo a minha vida, né? Eu não considero casca, aparência, como um fator predominante para eu estar ou não com alguém. Nunca considerei isso em nenhum dos meus relacionamentos. Bom, gente, o papo está bom, mas eu preciso conhecer meu marido agora. Como eu costumo dizer que eu mergulho em pires, porque eu sou intensa e eu não gosto de me arrepender de nada, eu, obviamente, me entreguei. E me apaixonei. Aparentemente, a pessoa do outro lado também se apaixonou. Mas, quando chegou o momento do face to face ali, do cara a cara, a minha aparência foi um grande problema para ele. Ele ficou atônito com a imagem, porque ele em nenhum momento imaginou que do outro lado teria uma mulher gorda. Eu me decepcionei amorosamente, afetivamente. Então, assim, ele partiu meu coração. É igual você está apaixonado por alguém e a pessoa faz uma coisa que você não gosta. Agora, em relação à minha aparência, ele não abalou a minha relação com o espelho, porque não era isso o lance. Eu estou saudável, a minha vida é ok, está tudo bem. Eu adoro a minha aparência. E não é um romantismo, a obesidade. Eu sou saudável, me sinto bonita e sou bonita como sou. Eu nunca fui mais magra ou mais gorda. Este é o meu corpo. Meu metabolismo funciona até aqui, dessa forma. Mas, no dia a dia, você lida com a gordofobia? O tempo todo, eu lido com a gordofobia a minha vida inteira, né? No dia a dia. No dia a dia. Hoje em dia, menos, porque o meu trabalho está só voltado para isso. Bom, estou vestida, como podemos observar. But, qual sapato? O rosa, metalizado ou laranja, metalizado? As pessoas, elas têm me visto mais como uma autoridade no assunto. Então, o hater, ele chega um pouco menor, mas ele ainda existe. Eu acho que o meu trabalho, ele influencia a autoestima das mulheres em 95%. Quando você traz a visão da consultoria de imagem, confronta o espelho, o guarda-roupa, e explica para aquela mulher que aqueles símbolos, aqueles signos do guarda-roupa dela, eles fazem sentido para a linguagem dela, e ela vai se sentindo segura para poder se expressar, ela produz mais um trabalho, ela se sente livre, sabe? Não tem mais como desculpar uma pessoa racista, não tem mais como desculpar uma pessoa homofóbica. Por que a gente vai desculpar a gordofobia? Amanda, você já sabe que você é maravilhosa. Eu quero te agradecer, porque o seu conteúdo que você produz me influencia, me deixa melhor comigo mesma, e na verdade, acho que você teve um livramento, né, meu bem? Você não precisa de pessoas como essa do seu lado. Preconceito aqui nesse programa não passa, só que eu vou ter que continuar falando sobre isso depois do intervalo, é rapidinho, não sai daí. Queridos preconceituosos, não, preconceituosos, não. Assistas, porque quem fala é ela, a indígena, tá passada? Adivinha? Interrogação, interrogação, interrogação. O fato de eu ser indígena, ter celular, usar roupas, produzir conteúdo da internet sobre minha cultura, não me faz menos indígena, tá? Exclamação, exclamação, exclamação. Até porque quando você come comida japonesa, você não deixa de ser brasileira, não é isso? Acorda. Não vivemos mais nos anos 1500. Ah, e antes de você jogar suas palavras de ódio pra cima de nós, informe e estude um pouco sobre a história dos pobres indígenas, tá? Somos nós. Beijinhos, beijinhos. A indígena. Estação Livre de Volta, recebendo aqui a Elis Hipólito e a Tauá Pires, e te ajudando a entender que preconceito todo mundo tem, o que importa é a maneira como você lida com ele. Uma pesquisa do Poder Data aponta que 83% dos brasileiros dizem que existe machismo no Brasil, só que apenas 11% admite ser machista. Mais do que um traço cultural, a desigualdade de gênero leva à violência física e psicológica. O machismo é essa relação de poder onde as mulheres são colocadas em posições inferiores aos dos homens. É importante, quando a gente fala sobre machismo, a gente pensar que tanto o machismo quanto as relações baseadas no gênero, elas são relações sociais e culturais. A partir daí foi construída essa cultura de que, por serem mais fortes, eles têm uma relação de domínio com as mulheres e colocando-as, então, em situação degradante de inferioridade. O machismo, por ser cultural, por ser estrutural, ele afeta a vida das mulheres como um todo. Desde a violência que essas mulheres são expostas em suas relações sociais, desde familiares a relações afetivas, até o acesso dessas mulheres ao mercado de trabalho. O machismo, ele impacta a sociedade como um todo, tanto homens quanto com, como mulheres. Sem dúvida nenhuma, a internet, as redes sociais, a possibilidade de dizer sem ser visto de cara, deu muito mais liberdade para que as pessoas falassem o que quiserem. Os redpills são esses grupos masculinistas que vêm atacando o movimento feminista, baseando-se em opiniões e ignorando todos os fatores correlacionais, culturais e históricos por trás dessas discriminações que são cometidas, baseadas no gênero. O projeto 872, de 2023, ele busca tipificar a misoginia, porque nós temos a misoginia conceituada aí na academia, nas discussões, mas a gente não tem como um crime. Ele vai ser reconhecido como um crime cabível de sanção. Então, a pessoa que cometer misoginia, que praticar a misoginia e for ali, e for processada, se a gente tiver uma sentença, ela poderá cumprir, inclusive, a pena de reclusão, de acordo com a Lei 7.717. Peça ajuda. Estamos aqui para te acolher. Do seu jeito. Nós do Me Too Brasil trabalhamos há algum tempo no combate e atendimento de vítimas de violência sexual. Nós temos uma equipe de psicólogas, de advogadas, assistentes sociais e médicas para atender essa mulher e dar todos os instrumentos para que ela busque as reparações que ela desejar. Nós já atendemos mais de 250 pessoas nesses anos de atuação. E a gente fica muito feliz, porque nós acompanhamos essas vítimas e a gente vê que muitas delas que desejam buscar essa reparação estatal, institucional, de um judiciário, elas têm conseguido. Eu recebi um e-mail avisando de que um dos investigados de um dos casos do Me Too estava dizendo que ia me matar. Depois disso, foi encontrado um equipamento no meu carro, aparentemente um rastreador. Tem um inquérito policial aberto e as investigações ainda estão correndo. Eu vejo essa ameaça como sucesso do meu trabalho, porque se tem um agressor querendo que eu pare o meu trabalho, tem pelo menos uma vítima que foi acolhida e que está conseguindo a reparação que desejava. O que mais me motiva a continuar é justamente fazer do direito esse instrumento de transformação social, para que todas as mulheres tenham o direito de escolha, para que todas as pessoas LGBTQIA+, tenham o direito de escolha, para que todas as pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas com deficiência tenham o direito de escolha. Eu não vou desistir. Não, isso não está, isso é fora de cogitação. Eu solto o cachorro e apontando para você, eu grito o pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Luanda, não desiste. A gente não vai desistir junto com você. Nós estamos com você. Pela sua vida e pela vida das mulheres. Tauá, em que pé nós estamos? Nós enxergamos um país que está avançando para salvar e cuidar da vida das suas mulheres? A gente está avançando porque a gente está indo no caminho da questão dos direitos. Então, quando a gente coloca o debate do machismo, situando que não é uma questão da forma de falar, não é uma questão cultural, é uma questão também de violência, é uma questão de desigualdade. Então, no meu ponto de vista, existe um avanço quando a gente coloca a perspectiva do direito. Mulheres, na década de 30, começaram a votar. Antes disso, não podiam. Tem pouquíssimas mulheres no parlamento, pouquíssimas mulheres-chefes. E a gente vai rompendo essas barreiras para dizer sim, mulheres podem estar em espaços de poder, sim, violência não vai ser tolerada. Então, a gente vai colocando uma perspectiva de mudança da sociedade no horizonte do direito. Então, isso eu vejo como uma coisa positiva, mas num cenário que é um cenário de violência. De bastante violência, que a gente não pode negar e nem romantizar. Elisa e a Luanda, ali, durante a entrevista, falou desse movimento Red Pill, que a gente tem falado bastante ultimamente na mídia. E a gente encontra muitas mulheres que são apoiadoras desse movimento, dessas teorias misóginas. Mas como que você enxerga, que papel que é dessas mulheres? Por que que essas mulheres agem dessa forma? O machismo, ele está incrustado na forma que a gente é educado, socialmente, culturalmente. A gente, desde pequena, a gente é dividida. Ah, o que é coisa de menina, o que é coisa de menino. Então, a gente cresce... Azul, rosa, tudo isso. Tudo isso. Então, a gente cresce muito nesse contexto. Então, a gente fala muito sobre mulheres reproduzindo o machismo. Porque, inconscientemente, você reproduz esse lugar social que é dedicado à mulher e que é dedicado ao homem. Mas, também, há mulheres... Tem uma discussão entre feministas, inclusive, né? Entre as mulheres reproduzem o machismo e mulheres... Não, as mulheres produzem o machismo também. Porque são, justamente, essas mulheres que utilizam do machismo para conseguir algum ganho pessoal. Então, elas não estão pensando numa luta enquanto coletiva e sim uma luta individual. Então, eu vou ter discursos machistas porque, assim, eu posso, talvez, me eleger e ter uma base política que concorda com o machismo. Então, assim, tem uma certa... Muitas vezes é um ganho. Um ganho sempre pessoal, né? É triste porque não pensa no coletivo enquanto uma luta coletiva. E pode acontecer, às vezes, de não ter a percepção também, né? Porque tem muitas mulheres que não têm a percepção. A gente vai sendo condicionada a acreditar que aquele comportamento é o correto, de se submeter, realmente, a uma ideia masculina. Isso pode acontecer, então, lá? Super, porque tem a ver, também, com a realidade que aquela mulher teve ao longo da vida. Então, se a gente vai olhar... Aí tem uma questão de CEP, né, gente? Tem uma questão racial que é muito forte. Se uma mulher, ela está numa periferia, está numa favela, dependendo dos espaços que ela conseguiu circular, É óbvio que o horizonte dela é um horizonte um pouco mais, pode ser um pouco mais limitado, porque ela nem tem essa referência. Meio que ela acha que nasceu para poder ser mãe, não que seja um problema, mas aí ela nasceu e ela precisa fazer determinados trabalhos, então ela nem passa pela cabeça dela ser uma médica, ocupar espaços... Ela nem alcança. Porque não tem nem referência. Eu acho que esse é um outro ponto importante para a gente falar. As mulheres estão agora rompendo padrões, ocupando lugares que antes não ocupavam e servindo como referência para outras mulheres que nem tinham isso como uma possibilidade real na vida. Eu quero aproveitar, então, e apresentar para vocês Lelê Martins. Mulher preta, periférica, com deficiência e um corpo fora do padrão. Ou seja, a sua existência é afetada por vários preconceitos. E ela ganhou visibilidade nas redes sociais como blogueira PCD e está aí divulgando conteúdos relacionados à luta contra o capacitismo. Eu sonho mais alto que drones. Combustível do meu tipo. A fome para arregaçar como um ciclone. Nas redes sociais, eu sou a blogueira PCD, né? Eu comecei a falar nas redes sociais, a criar conteúdo, propostamente, depois de uma situação em que eu vivi a intersecção entre ser uma pessoa com deficiência e uma pessoa preta, né? Que foi onde o policial confundiu a minha mulher com um fuzil. Mas a blogueira PCD surgiu não só para fazer problematizações, como uma boa cientista social, né? Mas também para falar de maquiagem, moda, formas de me expressar, que eu sempre amei. Eu não nasci com deficiência, eu não me tornei uma pessoa com deficiência depois de um atropelamento, que é uma coisa quase rara de sobreviver, que é um atropelamento de ônibus, né? Que aconteceu no final de 2018. Eu me senti em desespero mesmo, porque eu morava em favela e a favela que eu moro é só ladeira e escada. Eu só ficava pensando como é que eu ia subir para casa. Ao mesmo tempo que tinham familiares que queriam muito ajudar e eles foram imprescindíveis para que eu esteja aqui hoje, eles não sabiam como ajudar. Então eram pessoas que falavam não, mas pelo menos você pode se aposentar. Eu falava, gente, não é isso que eu quero. Também teve o outro lado das pessoas que simplesmente não queriam mais ter uma amizade com uma pessoa com deficiência. Não queriam ter nenhum tipo de relacionamento. O capacitismo chegou muito rápido e ele muda totalmente a perspectiva sobre você. e você acaba acreditando nisso, porque você não tem informações fora disso. Eu ouvi muita gente falando Nossa, você podia começar a esconder, mas a prótese não é necessário ficar mostrando ela assim. Eu falei, meu amor, eu fiz uma vaquinha para conseguir essa prótese. Ela foi cara aberta, então acho que eu não vou ficar mostrando. O capacitismo, em resumo, assim, mais básico possível, ele é o preconceito para com pessoas com deficiência. Se o Estado brasileiro precisa pensar em políticas públicas e ele não entende pessoas com deficiência como cidadãos daquela sociedade, não vão existir políticas públicas para que aquelas pessoas sejam inseridas em sociedade. Tem muitas expressões que a gente usa no nosso dia a dia, que são palavras comuns, assim, do nosso vocabulário quase, mas que são extremamente capacitistas. Um exemplo deles é o retardado. Retardado é uma palavra que é muito usada mesmo. Eu, pelo menos no Rio de Janeiro, era uma palavra que sempre era utilizada. Mesmo que eu entenda que ela faz parte do vocabulário, às vezes você está, tipo, 25 anos falando isso, é importante você começar a repensar o vocabulário, sim. No caso do seu convite, eu fiquei receosa, porque eu nunca tinha desfilado, né? Eu falei, cara, será que eu aceito isso? Não é meio errado eu aceitar isso? Só que, ao mesmo tempo, eu ficava pensando, será que tem pessoas pretas com deficiência que desfilem no São Paulo Fashion Week? Aí teve um ensaio. Eu falei, ah, tranquilo. Pô, só andava aqui, que tranquilo. E eu fiz. Quando eu entrei na passarela, eu não travei porque meu corpo continua andando, mas continua assim, ó, tudo acelerado. Mas foi um momento muito incrível pra mim, disparado. E eu percebi o quanto aquele momento foi importante pra mim mesmo, ao ponto que eu senti vontade de chorar só, de pisar naquele momento, com aquelas luzes todas, as pessoas na frente ali. E aí eu percebi que era um momento muito importante pra minha vida mesmo. Fala aí, tropa! Vocês não vão acreditar o que eu estou fazendo agora. Spoiler! É isso aí, queridas! Estou gravando agora para a TV Cultura, falando um pouco mais sobre Lelê Martins, blogueira PCD e toda a minha história. Quero ver vocês assistindo tudo, hein? Tchau, tchau! O mundo é seu, Lelê! E a gente ainda tem muito o que conversar aqui, só que eu espero você depois do intervalo. Eu não aceito. E não adimente. Eu não tive dois machos que eu sou de criança. E pra cadeia, você aceita? Sim, porque desde junho de 2019, discriminar as pessoas em decorrência de sua orientação sexual ou identidade de gênero é crime. Ainda que essa pessoa seja a mãe dela. Sabia? Pois é. Mas eu quero deixar aqui um recadinho para os pais. Parem de achar que seus filhos têm que ser da forma como vocês sonham. Cada pessoa é um indivíduo único. Tem o seu próprio DNA. Ninguém é igual a ninguém. Você já parou para pensar que o seu filho não escolheu ser gay, não escolheu ser lésbico, ainda mais no país que mais mata essas pessoas no mundo? Você já parou para pensar que o seu filho já corre risco de ser espancado no meio da rua, de não viver mais do que 30 anos, porque é a média de vida dessas pessoas? O seu lar devia ser um lugar de acolhimento, de amor, de carinho e de afeto. O racismo se manifesta de várias formas e é um mal enraizado em nossa sociedade que precisa urgentemente ser combatido. E o Estação Livre foi conversar com a Benilda Brito, que é uma consultora da ONU Mulheres, do Pacto Global e ativista da rede Malala Fund. Ela falou sobre as várias formas que o racismo acaba se manifestando e qual é o caminho para que juntos a gente possa combater. O racismo, para mim, é uma ideologia. É uma construção social, histórica, muito vitoriosa, que conseguiu criar o imaginário onde pessoas que têm as mesmas características físicas em um grupo bem majoritário, são inferiores. O racismo é uma violência que consegue desumanizar pessoas que têm a pele escura, o nariz chato e o cabelo crespo. O racismo é uma negação de uma humanidade, de sentimento. E ele vai provocar várias formas de morte. O racismo mata todos os dias. Eu tenho 54 anos, eu completei esse mês. Tem 54 anos que eu sofro racismo. Todos os dias. O racismo é uma violência extremamente eficaz que transforma seres humanos em bicho, em coisa e tira da gente o sentimento de humanidade. O Brasil foi o país que mais invadiu o continente africano em toda a história do Tráfico Negreiro. O Brasil é o último país a abolir escravidão. E quando acontece a abolição em 1888, três anos após a abolição, em 1891, a primeira Constituição Federal Brasileira vai proibir de votar todos os pobres e mendigos. Quem são os pobres e mendigos três anos após? E isso vem da estrutura, porque em seguida Isabel aboli e fala que vem os imigrantes. Vocês terão casa, comida, trabalho, terra, alimentação, salário, carteira de trabalho. Tragam suas famílias. E aí o Brasil enche pra um projeto de embranquecimento, mas também é um projeto que vai distribuir riqueza. Os imigrantes hoje têm terras e o povo negro ainda, comunidades remanescentes de quilombo, brigando pelo título da terra, o que é um direito. Eu acho que tem um problema que é estrutural e que é racial. Então, nesse sentido, eu acho que o racismo é estrutural. E por ele ser estrutural, é que a gente precisa mexer e atacar as estruturas. Você tem o racismo estrutural, que é esse que vem lá da estrutura da história do país. Mas ele só é mantido porque você tem o racismo institucional, que são as instituições que mantêm lógicas racistas. A polícia é racista e ela mata. A escola é racista e ela exclui. Mas pra ter o racismo institucional, você tem que ter o racismo individual. Então, as pessoas é que mantêm as instituições. A professora é racista, o secretário de educação é racista, o secretário de saúde é racista, por isso vai manter essas outras estruturas institucionais com racismo. Você tem um racismo religioso. As pessoas não dão conta de ver a gente manifestar a nossa fé, professar a nossa fé através das nossas guias, dos nossos orixás, dos nossos artefatos, das nossas vestimentas. O racismo climático, que a gente vive aí toda hora. Olha as enchentes. Sempre chove, derrama rio, nos mesmos lugares, historicamente. A política pública não faz uma ação pra mudar isso. Então, são várias, as mais variadas formas de racismo que a gente tem dado nome e é importante. Estrago que o racismo provoca na criança. Não tem André Luiz, Orixá, Jesus Cristo, Bezerra de Menezes. Não tem ninguém que vai mudar essa lógica. Porque o racismo é uma violência que ele não vai sair da sua cabeça. Eu costumo afirmar que quem não luta contra o racismo, luta a favor dele. Então, não existe naturalidade nesse lugar. O que é que vocês têm feito para que seu neto não agrida, não seja racista com o meu neto. O racismo é destruidor. Ele mata na infância. Meu filho, aos seis anos, na escola, quando a professora perguntou quem quer ser Jesus, ele levantou o dedo, eu quero, eu quero, eu quero. Silêncio. Ninguém disse nada. Ele olhou para um lado e para o outro, abaixou o braço e falou assim, não, pode deixar que eu não quero mais não. Então, eu acho que a escola tem um papel fundamental. Chamou o coleguinha de macaco, para tudo. Para tudo. o que é, por quê? Quem quer macaco? Quem quer gente? Por que a gente está dizendo isso? Eu acredito numa escola plural que tem transformado muita gente, tem mexido com muitas cabeças e tem recontado uma outra história nesse país. Eu acredito na educação. Eu quero ver, eu quero ver, me salve meu povo, eu quero ver quando o jumbi chegar o que vai acontecer. Tauá, recentemente, teve uma entrevista do sociólogo Muniz Sodré falando que, na opinião dele, o racismo no Brasil não seria estrutural, como a gente ouviu aqui na reportagem da Benilda. Eu queria te ouvir sobre isso. Ele fala que, se fosse estrutural, já teria sido resolvido. E por que só é essa estrutura que funciona, a do racismo? Eu acho que é muito importante esse debate que ele traz, porque, quando a gente fala sobre racismo, estamos falando de uma sociedade onde ser branco é o padrão. E o branco está colocado para dominar, e sim, as pessoas negras ficam sempre sendo colocadas à margem, como de menor valor, como pessoas que devem ser subjugadas pela cor da pele. Então, eu acho que trazer isso para o debate eleva, porque a gente ainda tem aquela questão, ninguém é racista, quando a gente pergunta quem é racista? Ninguém é. Mas todo mundo conhece um. Mas existe racismo? Todo mundo diz que sim. Então, é uma conta que não bate. Mas eu queria recuperar algo que a Elisa falou que é muito importante, que tem a ver com como a gente se movimenta, nós, mulheres negras, que é essa movimentação coletiva. Eu acho que tem uma perspectiva positiva no meio dessa loucura toda de mudança, porque a nossa ação, ela é coletiva, não é individual. Sim. Então, falar sobre enfrentamento ao racismo é falar sobre uma sociedade melhor para todas as pessoas. não só para as pessoas negras. Então, esse pensamento do plural, do coletivo, eu acho que é algo que a gente precisa estar com ele muito presente, muito vivo, que aí daí sim, talvez a gente possa mudar as estruturas. Elisa, como é que a gente lida com toda essa estrutura dentro desse ambiente da educação? Será que a educação é somente uma chave para que a gente faça essa transformação? Olha, somente uma chave, eu não sei se é, mas eu sei que é uma chave muito importante. se a gente for ver historicamente também, a luta anti-abolicionista, a frente negra brasileira, o movimento negro no período de redemocratização, todos esses movimentos, eles faltavam muita importância da educação, que através da educação a gente consegue, talvez, quebrar esse ciclo de racismo. Como o racismo, como a gente viu a Benilda muito bem dizendo, ele está muito bem estruturado em todas as instituições, então ele apresenta tanto na religiosidade, na polícia, na política, então assim, o que fazer? Como mudar? Então, através da educação, eu acredito realmente que a educação é revolucionária, né? Eu acho que a educação é um primeiro passo para a gente, a longo prazo, a gente conseguir quebrar e reverter esse cenário atual. É muito importante, né? Muito importante. E aqui no Brasil tem um dado que diz que a cada 10 crimes de ódio que acontecem, 7 são motivados pelo preconceito racial. Recentemente, a gente teve uma discussão do perfilamento racial ali dentro do Supremo Tribunal de Justiça que ainda não avançou. Então, o que a gente precisa quando a gente está falando de justiça, de seletividade penal para ter uma sociedade mais igualitária? Quando a gente vê a capa do jornal, se é um jovem branco, normalmente é colocado como estudante, inclusive ser jovem parece que é algo que fica atribuído só para uma pessoa branca. O jovem negro ele é colocado como suspeito, como marginal, colocado num outro lugar. Então, a gente trazer isso à tona na perspectiva da justiça é fundamental e daí ter uma pessoa no Supremo Tribunal Federal, a gente está falando sobre uma instância máxima e não temos nenhuma pessoa negra colocada ali. Então, acho que esse debate como está posto é super importante de fazer uma pressão para que a gente tenha pessoas negras, mas que a gente tenha uma mulher negra também que seria algo inédito porque a justiça ela deveria estar a serviço de todas as pessoas, mas a gente sabe que o acesso à justiça ainda não é igualitário na nossa sociedade. Então, avançar pela justiça pode ser um caminho para a gente avançar no enfrentamento do racismo também. Perfeito. E agora a gente vai de um assunto tão espanhoso para um ícone brasileiro. Quem é que não se lembra de Vera Verão? Icônica figura dos anos 80, gente, interpretada pelo ator Jorge Lafon. E mesmo tendo o humor como uma, com a sua característica principal, muitos dos preconceitos eram desafiados a partir daquela personagem que tinha muito da vivência ali do próprio ator. A peça Jorge, para sempre verão, conta um pouco do humor e do preconceito em torno do criador e criatura. Epa! Epa! Ai, que saudade! Bem, voltando, eu sou a prima que não quis conhecer Jorge Lafon. O espetáculo Jorge para sempre e o verão é uma redenção. É a oportunidade que a gente tem como brasileiros, pretos, LGBTs, de agradecer, louvar como merece este homem que foi tão importante para a nossa história e para a nossa cultura. É um espetáculo que vai falar sobre essa força ao mesmo tempo sobre uma prima que negou conhecê-lo por vergonha. e essa prima é muita gente, né? Imagina, eu sou de 78, ser chamado de Jorge Lafon na escola era pejorativo, era um palavrão. Hoje a gente ressignifica, hoje a gente coloca num espaço de orgulho. É uma montagem, uma colagem de experiências, de memórias de Jorge. Do jeito dele, um grande ativista pela causa na época GLS, hoje LGBTQI+, um intelectual, imagina, sendo negro ali nos anos 80, tendo duas universidades. A qualquer modo, toda a escuridão, eu sou supremo, sou um Cristo negro, o que não crer nem ama, o que só sabe o mistério tornado carne. há um orgulho átrio que me diz que sou Deus. Imagina, você ser um homem negro, retinto, candomblessista, afeminado, vestido de mulher num espaço de poder que é a televisão brasileira, né? Falar de Jorge é falar de mim, né? Poder falar dessa experiência preta, retinta, dissidente, trans, travesti, queer, né? Então, poder falar do Jorge é poder apresentar a história do Jorge, é poder apresentar a minha história. Eu interpreto a Vera, eu interpreto essa entidade no palco, então, eu represento não só a mim, a Vera que existe em mim, a Vera que tem sido construída hoje como Arita Fadik, mas muitas outras Veras. Líder no ranking de quem mais mata transexuais a gente está avançando, mas ainda tem muito que avançar, com certeza, né? A transfobia continua sendo uma piada, porém, transformou-se num crime, que é o que sempre nos foi, na verdade, né? A gente só conseguiu que a lei desse nome aos bois, digamos assim. Então, eu fico muito feliz e isso acontece também por pessoas como Jorge Larrão, por outras mulheres trans e travestis, pretas, né? Que vieram antes de mim, as minhas trancessrais, que a gente chama, pelas produções artísticas que a gente vem construindo, que tem reposicionando o imaginário de mulheres trans e travestis. Todo mundo agora quer produzir, dirigir, escrever coisa de preto sem ter preto na escrita, na direção. Agora, se entendeu que as narrativas estão velhas, ultrapassadas e que, de uma certa forma, as nossas histórias são antigas, mas trazem um novo, porque é ancestral, ancestral é passado, presente e futuro. Então, nada, nada sobre nós sem nós. Eu sou ainda todas aquelas mulheres trans e travestis pretas que vieram antes de mim e todas aquelas que ainda virão. A gente precisa colocar essas pessoas e colocar Jorge Lafong no lugar devido de grande protagonista da história brasileira. Salve Jorge Lafong que, inclusive, no último dia 29 de março foi aniversário de Jorge e ele teria completado 71 anos. Elisa, homofobia, transfobia, até um tempo atrás, na televisão, no teatro, era piada. E hoje nós estamos num momento em que a gente consegue muitas dessas piadas mostrar que isso é um crime. Como é que você avalia esse processo de criminalização? É um avanço? De toda forma, é um avanço, mas como a gente acabou de ver também, eu acho que a gente passou por um processo de conseguir nomear essas violências. Mas o Brasil ainda, mesmo com a criminalização, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Então, é um número muito, um ranking, muito assustador. E por que isso? A gente pensa porque a gente vive numa sociedade completamente heteronormativa e que a generalidade é o que pauta, é o que reina. Então, a pessoa que não se enquadra dentro desse padrão, ela é vista também, historicamente, até como doente. As pessoas travestis e pessoas trans, antigamente, eram vistas como pessoas que eram loucas e deveriam ser tratadas. Então, como que isso é muito forte e como que isso está muito arregado ainda, até hoje. Então, é muito importante essas políticas, com certeza, não tenho dúvidas. mas a gente ainda tem muitos passos para dar, em prol de uma dignidade para pessoas travestis e trans. Muitos passos, porque a gente aqui, por exemplo, enquanto nós estávamos fazendo esse programa, nós fomos atrás de imagens do Jorge Lafon como bailarino. Jorge era bailarino, acadêmico, um estudioso e nós não encontramos. E aí, Tauá, eu te pergunto, essa é uma maneira de apagar a memória, não só de Jorge, mas de outros negros que se identificam com ele? Um apagamento da presença que representa, representou e representa ainda muito vivo o Jorge, que é um corpo que não pode se movimentar na rua. Uma mulher trans, um homem trans, um corpo negro, trans e travesti circulando, é um corpo monitorado, observado, cerceado, violentado. Então, existe um apagamento que é intencional para mostrar que essas pessoas não têm um valor como a gente está falando, na intelectualidade, na cultura. Então, hoje, temos um corpo negro, trans, circulando no Congresso que a gente precisa valorizar, mas ainda estamos falando de uma minoria. Quando a gente pensa nas pessoas trans, travestis, a gente está falando muito sobre isso, mas acaba sendo colocado na sociedade lugares muito marginalizados para essas pessoas. Então, não podem estar dirigindo escola, não podem estar ocupando outros postos, mas existe um avanço acontecendo. Esses corpos trans, transitando na nossa sociedade, transitando na rua livremente, é super importante. Muito. Assim como Erica Hilton, transitando no Congresso Nacional. É isso aí, a gente ainda vai continuar com esse assunto e você vai ver que com acesso é possível que deficientes auditivos curtam um show de música como qualquer outra pessoa. Só que daqui a pouco, depois do intervalo. Esquei sabendo que toda mulher tem uma bebida que te deixa mais lébsica. A minha eu acho que é água. Estação Livre de Volta derrubando preconceitos com a Elis Hipólito e a Tauá Pires. Quem disse que música não é para surdos? Ah, pois a intérprete de Libras, Anne Magalhães, se dedica justamente a traduzir letras de canções com vídeos que misturam dança e a língua brasileira de sinais. A música se relaciona com o nosso corpo muitas vezes antes de se relacionar com o nosso racional, digamos assim. Quando eu penso na interpretação da língua de sinais, eu penso nisso, nesses outros meios de alcance e também como uma contação de história. Tanto o ritmo no corpo, o ritmo da dança, o ritmo da performance quanto a uma construção poética na língua de sinais. Eu vou andando pelo mundo como posso e me refaço em cada passo dado eu faço o que deve cada contexto exige escolhas estéticas diferentes, né? Então, assim como passos mais formais exigem do corpo do intérprete uma postura mais formal, um vocabulário específico na língua de sinais na área das artes também. Pesquisar a língua de sinais nessa perspectiva da estética artística. Então, cada espaço exige do intérprete uma escolha ideológica e estética, né? Acho que a gente, enquanto ouvinte, a gente pode achar que a música é desinteressante para as pessoas surdas. Mas, assim como nós ouvintes temos muitas personalidades, identidades diferentes, assim também são as pessoas surdas. Então, a gente acha que a maior dificuldade é garantir que em todos os espaços exista essa interpretação para que se a pessoa surda quiser acessar, vai falar. Especificamente na pandemia, nas lives, esse recurso se tornou mais recorrente. E eu acredito que sim, é uma tendência que vai ficar, que deve ficar. Afinal, a comunidade surda tem lutado para conquistar essa autonomia nos espaços. Tive muita sorte de trabalhar com a língua de sinais desde muito cedo, desde 16 anos, mais ou menos. Então, esse foi meu primeiro contato. Foi muito cedo, então acabou se tornando um espaço afetivo para mim também. a língua de sinais me construiu. Acabei entrando nesse caminho junto das outras expressões artísticas. Então, eu vejo a tradução, a interpretação na área musical com a mesma importância e a mesma potência da interpretação no teatro, numa exposição de arte e outros espaços culturais e outros espaços culturais no geral. Várias queixas de você O que fez isso comigo Estamos juntos e misturados Meu bem Quero ser seu namorado Quando a gente fala de acesso, não é só sobre ter um recurso de acessibilidade como um intérprete de Libras, por exemplo, mas ter as pessoas surdas como autoras, como produtoras. Então, a gente tem conquistado cada vez mais um coletivo esses espaços onde a gente pode circular e desenvolver novas tecnologias, novos recursos e novas maneiras de traduzir também, de interpretar. Eu não pude deixar de perceber que tanto nessa reportagem quanto na reportagem da Lelê Martins você assistiu Sorrindo. O que te impactou aí? Eu não sei, dá uma sensação de sonho de que a gente tem a possibilidade que ainda não é uma realidade, mas uma sociedade mais plural, né? Então, ouvi-las está sendo muito inspirador para visualizar esse mundo que eu gostaria que fosse um mundo que a minha filha, que os meus netos vivessem, crescessem, mas ainda não é, né? Um mundo mais plural, com acessibilidade, então, e transformar isso em poesia, em música, é maravilhoso, né? É, é muito bonito, né? E a Lelê Martins que a gente passou no bloco anterior e a gente não chegou a acompanhar, mas que bonito ver aquela mulher negra linda ali com a sua prótese dizendo, eu vou mostrar a minha prótese, esse é o meu corpo, e isso realmente faz com que a gente acredite mais ali no dia, na vida, nas pessoas e nessa possibilidade de um futuro melhor para todo mundo, né? Elisa, preconceito a gente sabe sempre vai existir, mas qual que é a melhor forma de nós lidarmos com ele? Então, preconceito sempre vai existir, né? A gente sempre tem preconcepções, sobretudo, ao nosso redor, mas eu acho que é muito diferente de discriminação, né? A discriminação que aí é a violência, mas qual que é o primeiro passo? Acho que o primeiro passo é o reconhecimento mesmo, que a gente reproduz preconceito, que a gente é preconceitoso, que a gente discrimina, mas o segundo passo é o que a gente pode fazer para mudar esse comportamento? A gente pode, via educação, como a gente disse mais cedo, né? A educação realmente, ela é revolucionária, então a gente pode buscar informação, a gente pode se comunicar com outras pessoas, estar aberto a escutar outras experiências, né? Eu acho que é fundamental e também, eu acredito que o luto política, então eu acho que é você se organizar politicamente, porque todas as discriminações que a gente vive e todas as legislações em pró, todos os grupos nasceram de lutas políticas, em coletivo, então eu acho que esses são caminhos fundamentais, assim, para... A força do coletivo é inquestionável, né? Inquestionável. Eu quero agradecer você, Elisa, agradecer Tauá, muito obrigada, eu acho que a gente cumpriu um papel muito importante aqui de falar sobre o preconceito e de mostrar a história de pessoas que estão transformando a vida dela e dos outros através da sua luta. É um prazer receber vocês aqui. É um prazer também, obrigada. E você já sabe, acessando as nossas redes sociais, você encontra todo o nosso conteúdo, vai lá, veja, reveja qualquer assunto que já foi tratado aqui. Semana que vem, eu estou de volta, toda semana eu estou aqui com conteúdo de qualidade para você. Até lá! Racismo, preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para o povo que precisa de união. Mas demonstra claramente e infelizmente preconceitos mil de naturezas diferentes mostrando que essa gente, essa gente do Brasil é muito burra e não enxerga um palmo à sua frente. Porque se fosse inteligente, esse povo já teria reagido de forma mais consciente, eliminando da mente todo o preconceito e não agente